Giro Cidade, oferecimento, Fiat Gima facilita, você quer, você leva, Brasil super atacado, viva a economia, Rondomotos garantia absoluta, C&K antecipando seus planos, Farnet, agora com fibra óptica. Está no ar, Giro Cidade. Olá Ariquemes, hoje sexta-feira o nosso programa de notícias do Giro Cidade está no ar para você e eu quero começar hoje falando de uma parceria muito boa, é a parceria SBT Ariquemes com a exclusiva Semi Joias, isso mesmo, nossa amiga Carol disponibilizou um lindo kit que será sorteado no Giro Cidade. Este lindo kit vem com um colar, um par de brincos e um anel com uma super pedra. O kit é realmente maravilhoso, nós aqui do SBT estamos babando pelo kit, mas como a gente não pode participar, fazer o que né? Você entra lá no Facebook do SBT Ariquemes Oficial, procura o banner da promoção, está bem no começo da página, faz um cadastro com seu nome e telefone, somente curte e compartilhe o banner, pronto, é só esperar o dia do sorteio que será no dia 3 de março, numa sexta-feira, aqui no programa Giro Cidade. Corra e participe, exclusiva Semi Joias, não basta ser linda, tem que ser exclusiva. Isso mesmo, o Giro Cidade sempre trazendo notícia boa para a nossa grande Ariquemes. Agora nós vamos falar sobre a retirada de famílias do terreno da BR-364 aqui em Ariquemes, o processo estava rolando desde 2008, confira comigo. Cerca de 15 policiais militares e do grupo de operações especiais Gói, prestaram apoio ao cumprimento de uma reintegração de posse durante todo o dia, na última quinta-feira, em uma propriedade invadida que está localizada no quilômetro 515, às margens da BR-364, no município de Ariquemes. Conforme a defesa do proprietário do terreno, o processo de reintegração dos 20 hectares foi iniciado no ano de 2008, quando o terreno começou a ser invadido. É um processo de 2008, proposto pela empresa da qual eu represento, Satel. Ela reingressou judicialmente, requerendo a retomada do seu imóvel, porque essas pessoas estão aqui há bastante tempo. Foi feito um acordo judicial, onde as pessoas ficaram de desocupar a casa em no mínimo 24 meses. Passados esses dois anos, esses 24 meses, foi solicitado a desocupação, o juiz da comarca, acho que é a segunda vara, se não me engano, mandou notificar para desocupar em seis meses. Passados esses seis meses, é que foi requerida a desocupação forçada. Então, essas pessoas já sabem o que era para desocupar o imóvel, já sabem quem teria que desocupar o imóvel há pelo menos três anos. Entretanto, elas esperavam por uma composição de uma suposta indenização da empresa. Entretanto, com a dificuldade financeira e a empresa entendendo que ela pleiteou o direito e obteve o direito, não tem a obrigação de indenizar ninguém, porque foi feito um acordo judicial. O que se está fazendo aqui é o cumprimento de um acordo judicial homologado por sentença transitada e julgada. Por isso que está havendo a reintegração. Estamos tentando fazer da maneira mais pacífica possível. A empresa forneceu o caminhão, está fazendo as mudanças, desde que o perímetro não seja superior a 60 km, 60 km, e está tentando pacificamente retomar o seu imóvel. Caminhões baús estavam no local para prestar auxílio aos moradores na retirada dos móveis de dentro da residência e realizar o transporte. Mesmo ocorrendo de forma pacífica, alguns moradores discordavam do ato. Seu Antônio Oliveira de Jesus mora há mais de cinco anos no local. Para ele, a ordem de sair da área é uma injustiça, pois ele não teria assinado nenhum termo, como os outros moradores assinaram e se comprometeram a sair da propriedade. Eles chegaram para mim, quando o oficial de justiça chegou ali, ele me perguntou o meu nome, né? Aí eu respondi para ele, olha, meu nome é Antônio Oliveira de Jesus. Aí ele falou, não, então, o senhor, nós não vamos mexer. Aí depois ele saiu daqui a colar com o advogado da firma, fui lá. Aí o pessoal falou, não, mas ele está em cima da terra que não é dele. Mas eu estou aqui desde 2012, o Ziel, que ele tinha uns tempos na Satel aí. Sim. Então, o juiz liberou para ele vir para aí. Aí quando ele veio aqui, eu já tinha cinco anos que estava aqui. Esse outro que está falando, o Cosme, que está falando e esses outros, é encostado nele. É tanto que ele foi embora, em 2010 ele foi embora, o Ziel. Aí quando voltou aqui, ele dizendo que esse aqui era dele, o Ziel veio aqui e confirmou com o advogado da Satel. Ele falou, não, onde o seu Antônio está ali é dele. Só que não estava cercado. Aí eu fui lá e conversei com o advogado, a advogada falou, o seu Antônio, o senhor cerca. Seu pedaço, o senhor cerca. Então, já que ele veio para tirar a peça, eles estão querendo me tirar também, me jogando no meio, uma coisa que eu não devo. Eu tenho certeza, tenho convicção que eu não assinei nada lá. Está limpo. A saída para o carvoeiro não está sendo fácil, pois foi na propriedade que ele construiu sua carvoaria, de onde consegue tirar o seu sustento. Eu estou saindo, porque se eu for querer tirar uma de braba aí, a posição vai me bater que está aí. Você sabe disso, está entendendo? Então, eu estou tirando minhas coisas aí nas pressas. Inclusive, meu cunhado ali está trabalhando, pegou um carro emprestado. Aí nós estávamos construindo ali, porque é a menina que está ajudando, a mãe dela, está entendendo? É minha esposa. Eu não tenho condições. Se eu tivesse condições de ter uma casa boa, eu não estaria aqui. Quando a gente entrou aqui, não teve o que falar assim, olha, sai daqui, isso aqui é nosso. Está entendendo? Aí, paguei aí não sei quantos aí, olha, que não sei se está vendo as plantações aí, tudo bonito aí. Eu não sei, é esperar em Deus, né? Muitas coisas minhas ali quebraram meus motosserras, quebrou tudo aí. Vamos ver o que é que Deus vai fazer, porque eu espero pelo aquele lá em cima. Justiça da terra aqui, eu não espero não, só Deus. Conforme o advogado da empresa proprietária da área, todos os possuidores da área fizeram um acordo judicial durante uma audiência com os respectivos procuradores para se retirarem do local. O que acontece muitas vezes, de falar que não fez nada, é porque muitas vezes, alguns casos, as pessoas que ocupavam quando da intimação, quando do processo, há cinco, dez anos atrás, essas pessoas não estavam, não eram elas que foram ao fórum. Foi o marido que acabou falecendo, no caso dessa senhora que está aqui atrás, o irmão que dividia o lote, e aí um não foi, só foi o outro representando os dois, todas as reintegrações estão sendo feitas por cumprimento de ordem judicial. Ninguém está sendo retirado do imóvel sem autorização judicial. Agora vamos falar de coisa boa, economia. Isso mesmo, em épocas de poupar, o melhor é fazer compras no Brasil super atacado, que trabalha na modalidade atacarejo. Quanto mais você compra, mais você economiza. É isso mesmo, vale a pena conferir. E ainda tem um festival de ofertas para este fim de semana. Confira! Aproveite o festival de ofertas Brasil super atacado. Uma festa de preço baixo pra você. É só esse fim de semana. Brasil super atacado. Viva a economia! E a Victor Cosméticos está oferecendo curso de design rena de sobrancelhas. Você que tem interesse, olha só esse recadinho. E olha só essa oportunidade pra você que quer ganhar aquela renda extra no final do mês, no dia 13 de fevereiro, a Victor Cosméticos estará com o curso de design rena de sobrancelha. E aqui ao meu lado está a Renata. Renata, como é que vai ser esse curso? Bom, esse curso acontecerá dia 13 de fevereiro, início às 8 horas, pausa pro almoço às meio-dia. Voltaremos às 14, final do curso, às 18 horas, com a professora Alessandra Campos, que é a representante da linha, né, expressão facial. Ela que vai dar todas as técnicas de design, de renda, de sobrancelha. E o valor do curso é 50 reais e com os produtos. Você tem que trazer os produtos pra nós poder dar o curso. No caso, essa marca que você falou, a expressão facial, é uma das melhores de renda. Então, quem fazer vai sair profissional. Vai, vai sair profissional. Quem fizer não vai perder. Você que quer ganhar um extra nesse começo do ano, é uma boa dica esse curso. Venha fazer. Renata, e lembrando, como você falou, é só 50 reais. Tá muito barato. Tá muito barato. Essa renda... Esse curso tá bem barato. Se você não perderia essa chance. Só mais uma pergunta. Tem certificado? Tem certificado no final do curso, tudo direitinho, e você pode sair atuando já na área. Então, reforça aí pra quem está nos assistindo, pra vir pra Victor Cosmetics fazer a inscrição desse curso. Você que quer uma renda extra nesse início de ano, venha pra Victor Cosmetics fazer nossos cursos. É isso aí. Então, no dia 13 de fevereiro, o curso de design e sobrancelha aqui na Victor Cosmetics. Gente, tá muito barato. 50 reais com a marca Expressão Facial, uma das melhores linhas de rena. Você, com certeza, vai sair profissional. Então, não perca essa chance. Venha aqui na Victor fazer a sua inscrição. Voltamos para o estúdio do Giro Cidade. E antes de ir para o intervalo, quero deixar um conselho pra toda a nossa cidade. O tema é dengue, zika e chikungunya. Este mosquito que está por toda a nossa cidade. E você sabe por quê? Porque nós, população, deixamos sujeira com água parada em nosso quintal. E depois, nós mesmos que sofremos com a consequência por todo o nosso corpo. Febre. E por último, agora, chegou a microcefalia para deixar nossos bebês com alguma sequela. Então, gente, vamos parar uma hora neste fim de semana. Um tempinho suficiente. Cinco minutinhos do seu dia já é o suficiente pra você dar uma olhada por todo o seu quintal. E só assim, nós vamos garantir a nossa saúde e a da nossa família também. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a vacina contra zika só estará disponível em 2020. Então, o jeito é prevenir. Nós vamos para um breve intervalo comercial. No próximo bloco, temos comando policial. Não saia daí. O Giro Cidade voltou e agora nós vamos para o nosso comando policial. Em Porto Velho, Valk Silva traz detalhes do acidente de um sargento. O mesmo estava embriagado. Confira. O acidente aconteceu na madrugada dessa quinta-feira, no espaço alternativo, próximo ao aeroporto Jorge Teixeira. A batida foi tão violenta no poste que caiu. O carro estava vindo do centro de Porto Velho, sentido aeroporto, quando o motorista perdeu o controle, bateu no poste e rodou. A frente do veículo ficou completamente destruída. O motorista foi identificado como Leonardo Villela Azamburja, 37 anos de idade. Primeiro sargento da base aérea de Porto Velho. Ele apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. De acordo com a polícia, o condutor é reincidente e pode ter a carteira de habilitação suspensa. Segundo mesmo, ele dormiu no volante. Quando ele viu, já sentiu a pancada no poste. Ele tem vários indícios que apresentam o sintoma de embriaguez. Dificuldades de equilíbrio, odor, olhos vermelhos. Várias situações que dá para encaminhar o mesmo através do termo de constatação. O motorista estava só quando bateu o carro. Ele teve apenas ferimentos leves. As imagens são de Márcio Baigon, apoio técnico Valdemir Lacerda e Walker Silva para o comando policial. Dois adolescentes menores de idade foram presos com uma moto roubada na zona sul de Porto Velho. A reportagem é de Cleiton Silva. Dois adolescentes com a idade de 14 e 17 anos foram apreendidos ocupando uma motocicleta roubada. A abordagem aconteceu por policiais militares do Patamo, da Companhia de Operações Especiais, que estavam realizando patrulhamento de rotina pelo bairro Cidade Nova, na região sul de Porto Velho, quando observaram no cruzamento das avenidas Presidente Médio com a Shangri-La, os dois elementos que estavam ocupando esta motocicleta. E durante a pesquisa na placa foi constatado que havia uma restrição de roubo ao furto contra ela. Os policiais deram ordem de parada ao condutor da motocicleta, mas o mesmo desobedeceu em prendendo fuga. Houve o acompanhamento, mas os suspeitos não foram muito longe e os policiais acabaram abordando. Foi feita uma revista minuciosa, mas nada de ilícito foi encontrado com os elementos. Foi questionado sobre a procedência da moto, mas os mesmos não souberam relatar. Eles acabaram recebendo voz de apreensão e foram encaminhados aqui para a central de flagrante, onde foi constatado que os dois já possuem passagem pela polícia pelo mesmo crime de receptação. Mas a polícia acredita que eles possam ter um envolvimento diretamente com o roubo dessas motocicletas. As margens são de Diego Rodrigues e o apoio técnico de Valdeleide Souza, Cleidson Silva, para o comando policial. Menor é conduzido para a central de flagrantes em Porto Velho após roubar uma mulher no centro da capital. Policiais militares do primeiro batalhão conduziram o menor de idade aqui para a central de flagrante após o mesmo ter feito um assalto a uma mulher que estava na parada de ônibus na rua José de Alencar, na região central de Porto Velho. Segundo informações que os policiais militares nos passam, é que o menor estava armado com uma faca e teria anunciado um assalto roubando da vítima o aparelho celular. Algumas pessoas acabaram observando a ação criminosa e correram atrás do adolescente que conseguiram pegar. Acionaram a polícia militar que, ao chegar ao local, puderam receber as informações. O menor recebeu voz de apreensão e foi encaminhado para a delegacia e vai ser apresentado ao delegado de plantão para que possa tomar as medidas necessárias que o caso requer. As páginas são de Diego Rodrigues e o apoio técnico de Volta Leite Souza, Cleidson Silva, para o comando policial. O comando policial de Porto Velho recebeu uma denúncia sobre a situação que se encontra ao portão dos fundos do presídio Urso Panda, que pode cair a qualquer momento, causando risco de fuga. Marcelo, nós estamos aqui em frente ao presídio Urso Panda, onde a nossa equipe recebeu uma denúncia de que o portão dos fundos está em péssimo estado de conservação, apresentando nenhuma segurança, podendo cair a qualquer momento. O comando policial teve acesso às fotos do portão com exclusividade. A imagem reforça a falta de segurança nos fundos do presídio Pandinha e o risco de acontecer fuga, caso o portão desabar. Uma boa parte está enferrujada. Essa imagem retrata que a peça já está se destruindo e nenhuma providência foi tomada. As imagens são de Márcio Baigon, apoio técnico Valdemir Lacerda, o Alco Silva para o comando policial. Em Porto Velho, o casal sofre tentativa de homicídio na região central da capital. Confira. No final da noite de quarta-feira, um casal acabou sofrendo uma tentativa de homicídio quando estavam chegando com uma caminhonete em uma residência na rua Carvalho, no bairro Planalto, região leste de Porto Velho. A mulher acabou sendo alvejada com um tiro no ombro e o homem ficou com vários estilhaços pelo rosto. A dupla que estava praticando o crime acabou fugindo, tomando destino ignorado. A polícia militar de imediato foi acionada e quando chegou no local, pôde constatar as veracidades do fato. Realmente, a mulher que foi baleada já havia sido socorrida por populares para a unidade de pronto atendimento da Zona Leste. O marido, que não foi alvejado, contou aos policiais que no momento que estava chegando em sua residência, já foram recebidos a bala por uma dupla que estava já dentro do quintal da residência. O homem acredita que alguém teve a capacidade de mandar matá-lo. Mas todo o caso, os policiais conseguiram colher essas informações, fizeram busca nas mediações do bairro, porém, não foi possível localizar os criminosos. E o caso foi registrado no DP da área. A vítima recebeu o atendimento na unidade de pronto atendimento da Zona Leste e, posteriormente, foi encaminhada aqui para o João Paulo II através de uma ambulância de SAMU. E foi diretamente para o centro cirúrgico, onde as informações dão conta que ela não corre o risco de morte. As margens são de Jônisson Cruz e o apoio técnico de Valdemir Lacerda, Cleiton Silva, para o Comando Policial. É intervalo. No próximo bloco, tem mais Comando Policial. Voltamos com o Magírio Cidade para você, com o quadro Comando Policial, agora com notícias de Ariquemes. Crianças são atropeladas ao atravessar na Avenida Iguaporé. Por volta das 17 horas desta quinta-feira, a guarnição da Patrulha de Trânsito da Polícia Militar foi acionada para comparecer na Avenida Iguaporé, no setor 5 de Ariquemes, pois, segundo informações, no local havia acontecido um atropelamento. Rapidamente, os militares compareceram no local onde, ali chegando, se depararam com a equipe de socorro do SAMU, prestando atendimento pré-hospitalar aos garotos que apresentavam escoriações. O motociclista também sofreu escoriações. Contudo, somente os garotos foram encaminhados ao pronto-socorro para receber atendimento médico especializado. Os populares que iam passando, ouviu o acidente acontecer e aí acionou a gente, né? A princípio, eram duas vítimas. Chegar lá, eram três envolvidos, sendo duas crianças. Ao chegar no local, as crianças um pouco assustadas, mas, aparentemente, nada grave. Teve várias escoriações, mas coisa leve. A população, olhar sempre para os dois lados, ao atravessar a rua, esses meninos pequenos, muito cuidado com bicicleta, porque, hoje em dia, você vê, é motoqueiro, carro, ônibus, caminhão, é um querendo atravessar o outro, a uma velocidade dentro da cidade, quase 100 km por hora, o pessoal anda aí para cima e para baixo. Tem que lembrar que é uma cidade, é 40 km por hora, é o permitido, no máximo. E também, na tarde de ontem, outro acidente. Este, na Avenida Capitão Silvio. Confira. Por volta das 18h30 da última quinta-feira, a polícia militar foi acionada para comparecer na Avenida Capitão Silvio, pois, segundo informações, no local havia acontecido um acidente de trânsito. De imediato, os PMs fizeram um deslocamento, sendo que, ali chegando, se depararam com a garnição do corpo de bombeiro, prestando atendimento a uma mulher caída no solo. Ao coletar os dados do que havia acontecido, os militares foram informados que a condutora da caminhonete da marca Ford, modelo F-250, seguia pela Travessa Marte, quando adentrou na Avenida Capitão Silvio, e acabou colidindo com a motoneta da marca Honda, modelo Bis Corazul. A motociclista, que sofreu várias escoriações, foi imobilizada pelos bombeiros, que, em seguida, foi conduzida ao pronto-socorro do Hospital Regional, para receber atendimento médico especializado. O boletim de ocorrência foi registrado na 1ª Delegacia-Geral de Polícia Civil do município de Ariquemes, para a tomada das medidas que o caso requer. Essas foram as notícias do quadro Comando Policial de hoje. E olha só, antes de irmos para o intervalo, quero saber se você já está participando da promoção do SBT Ariquemes e exclusivas semijóias. O banner da promoção você encontra no SBT Ariquemes Oficial, no nosso Facebook, faz o cadastro com o telefone e nome, curte e compartilhe o banner, que você já estará participando. O kit exclusiva é muito lindo e sonho de toda mulher. Agora eu vou e volto já já com o último bloco do Giro Cidade. E voltamos agora, vamos conferir a nossa série de reportagens sobre o café que estamos exibindo para você durante esta semana. E hoje você vai conferir a história do café em Rondônia, onde tudo começou e a força que vem ganhando até os dias de hoje, colocando o estado de Rondônia no quinto lugar do ranking de maior produtor de café do país e em segundo como maior produtor de café Conilon. A cafeicultura rondoniense vive um momento muito positivo. Nós estamos transgredindo de uma lavoura tradicional, com baixo uso de tecnologias, para uma lavoura mais tecnificada. Apesar de sermos um estado relativamente jovem, Rondônia já atingiu a marca do quinto maior produtor de café do Brasil, o segundo maior produtor do Conilon. Na última safra, colhemos 1.700.000 sacas de café, com uma produtividade acima de 19 sacas por hectare. O principal responsável pela expansão da cafeicultura no estado é o agricultor, que trouxe na bagagem, desde a colonização, conhecimentos e variedades, que ao longo dos anos foram sendo adaptadas às condições da região amazônica. Nós vêm de uma família muito humilde. Somos baianos, naturalidades são da Bahia. Somos migrantes da Bahia para o Paraná e do Paraná para Rondônia. A Rondônia, nós chegamos aqui, está completando 30 anos, chegamos aqui realmente em março de 86. Olha, a história do café começou da seguinte forma. Nós trouxemos a semente, nós mesmos que é que fizemos esse viveiro, não poder constituir a muda. Então a gente fazia um viveiro em torno da margem de água, conduzia a muda até uma certa altura. Tinha muita dificuldade bem, na verdade, não tinha técnica nenhuma, né, tecnologia nenhuma. A partir de novembro, de dezembro, a gente transportava aquela muda do viveiro que nós tínhamos feito para a lavoura. Nós começamos há mais de 25 anos na extensão rural e naquela época a gente tinha muitas dificuldades na produção de café. Não existia, praticamente não existia viverista de produção de mudas. Os produtores preparavam suas próprias mudas. Então nessa época a produtividade era muito baixa. Aliado a isso, o produtor não tinha o hábito de fazer os tratos culturais recomendados. Que seria adubação, poda, desbrota. Tudo isso contribuía para que a nossa produtividade fosse baixa. Colia o café, jogava lá no chão batido, né, como eles chamavam. E lá deixava fermentando. E com essas características, a gente acabou pegando uma fama no passado, que agora já, graças a Deus, já acabou. E era de um café de péssima qualidade. As dificuldades, elas eram grandes, né, porque na época a gente tinha que derrubar o mato. A gente tirava as mudas debaixo dos pés de café, a muda lavada, plantava. Com três, quatro anos ela começava a produzir. E naquele tempo produzia sem tecnologia. Mas tinha muita dificuldade por isso. Você não tinha como entrar com um trator no meio da lavoura, porque tinha muito galho, muito pau. Não tinha como fazer tudo isso. Então existia as dificuldades. Foi bom, porque foi de lá que começou. A gente já tinha tradição de café de fora daqui. E enfrentou essas dificuldades. Mas não pode dizer que foi ruim. Foi muito bom. Mas também não dá mais pra voltar a fazer daquele jeito, porque não funciona mais. A caminhonete casca grossa da categoria está de volta no sorteio Rondocap neste domingo. No quarto prêmio tem uma L200 Triton 0km no valor de R$ 82 mil. É uma super máquina na sua garagem ou muito dinheiro no bolso. E ainda tem mais três motos e 20 giros da sorte. Ajude a Pai Brasil, sele o seu Rondocap e acredite na sua sorte. O Rondocap quer ver você de caminhonete na garagem. É isso mesmo. No quarto prêmio deste domingo tem uma L200 Triton 0km no valor de R$ 82 mil. É a caminhonete casca grossa de verdade que poderá ser sua no Rondocap. E ainda tem uma Factor no terceiro prêmio. Uma PIS no segundo, uma Trax no primeiro e 20 giros da sorte. Sele seu Rondocap e pode acreditar. De L200 na garagem, a sua vida vai mudar. Então neste domingo seu coração vai acelerar mais forte. É uma caminhonete L200 Triton que pode parar na sua garagem. Ajude a Pai Brasil selando seu Rondocap e participe do sorteio. A sorte é para todos e pode chegar a sua a qualquer momento. Rondocap realizando sonhos e mudando vidas. Agora vamos conferir a Programação Cultural para este fim de semana. Programação Cultural. No próximo final de semana, Ariquemes irá receber um dos melhores personal trainer do mundo. Cristiano Parente para aplicar dois cursos. O de Marketing, Gestão e Carreira e Coach. Os cursos serão realizados na Academia Godoy Training e não tem um público-alvo. Qualquer pessoa que tiver interesse pode estar fazendo sua inscrição. Atua em defesa da família sábado a partir das 8 horas com o início na Praça da Vitória. E também no sábado, tem música ao vivo com o Lu Morgan no IG Shopping Ariquemes. Traga amigos e familiares para curtir este momento. O local será na Praça de Alimentação a partir das 19 horas. Entrada gratuita. O Giro Cidade chegou ao fim. Me despeço de você que neste fim de semana você possa recarregar as suas energias com pensamento positivo, atitudes de amor, sorrisos exagerados e muito, muito amor. Curta a sua vida e um bom descanso. Eu vou e na segunda tem mais Giro Cidade para você, se Deus quiser. Até mais. Giro Cidade. A vez e a voz do Ariquemense. Giro Cidade. Oferecimento. Fiat Gima facilita. Você quer, você leva. Brasil super atacado. Viva a economia. Rondomotos. Garantia absoluta. C e K, antecipando seus planos. Farnet, agora com fibra óptica.